O que eu estou trazendo aqui é um estudo de caso de produtos que a gente está desenvolvendo lá para a empresa, produtos voltados para a área de geoprocessamento. A Cagesse é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, ela garante o abastecimento de mais de 5 milhões de habitantes do Estado, do total de 8 milhões a gente tem mais de 65% da população do Estado é abastecida pela companhia e mais de 152 municípios do Estado. Vale ressaltar que a gente está falando de um dos estados mais secos do Brasil, então essa temática da água e da qualidade desse serviço, isso é muito importante. E aqui em São Paulo, um tempo atrás, a gente teve muito essa temática também, a questão da falta d'água. Então isso é uma temática que está sendo debatida em todas as empresas de saneamento. Como que eu posso trabalhar com informação espacial para a tomada de decisão, para a melhor tomada de decisão das minhas operações. Eu tenho cada vez menos recursos e eu tenho que trabalhar cada vez mais com inteligência cartográfica para a tomada de decisão. Em 2014, a Cagesse iniciou um projeto chamado Projeto IGEL e pretendia melhorar o cadastro da companhia, o cadastro cartográfico mesmo, todo o cadastro de banco de dados de clientes, o banco de dados de ativos da companhia. E uma das premissas era unificar esse cadastro em um banco de dados Postgre, usando o PostGIS. Então, quando a gente chegou lá, e é nesse contexto que eu entro na Cagesse, eles abrem uma vaga para analista de sistemas com especialidade em geografia. Então, eu terminando meu mestrado em geografia, entrei, enviei meu currículo e a gente foi selecionado para trabalhar nessa área. E quando eu cheguei lá, era para trabalhar como analista de sistemas com pouquíssima experiência em banco de dados. Então, quando a gente chegou lá, era a situação que a gente encontrava. Uma base cartográfica extremamente descentralizada, a gente tem 13 unidades de negócio espalhadas no estado inteiro, e cada região dessa, que a gente tem um marcador, tem sua base cartográfica separada. Ou seja, cada área produz os seus próprios dados espaciais. Todo o cadastro de tubulação de água, tubulação de esgoto e de clientes é separado nessas áreas aí. E toda a gestão de arquivos era feita via servidor de arquivos. Então, a gente tinha um monte de JPEG, PDF, PNG, DWG, DXF. Quem é aqui da área de gel sabe o que são essas informações e sabe qual é a dificuldade de trabalhar com esse tipo de dados. E o principal, a maioria não era georreferenciado. Ou seja, você tinha arquivos que eram simplesmente croquis ou simplesmente desenhos do que seria a tubulação de água de um município, por exemplo. Então, eram informações que impossibilitavam a tomada de decisão. Então, na hora que você tinha que tomar uma decisão, você recorria a esse tipo de arquivo, a esse tipo de informação que não é ágil para você tirar nenhuma decisão em cima disso. Então, chegava e dizia quantos metros de tubulação eu tenho em uma localidade X. Então, você ia lá, pegava um PDF, um técnico ia medir aquilo ali na mão para depois entregar uma resposta. Então, o que a gente queria é melhorar a tomada de decisão da empresa. Então, o que foi que a gente fez? A gente estruturou um projeto para trazer esse cadastro para um ambiente informatizado dentro do banco de dados espacial. Então, no primeiro momento, a gente se concentrou na conversão, adequação e atualização dessa base cadastral. A gente pegou a capital, Fortaleza, e pegou todos esses dados em DWG, DXF, JPEG e transformou isso para dentro do posto de gri. A gente vai mostrar como é que ficou o resultado depois. Dentro desse processo, a gente colocou controle de qualidade dessa informação para evitar duplicações de tubulações, duplicação do cadastro de clientes, duplicação no cadastro de esgoto e procurou trabalhar na edição, no processamento e em análises específicas para a área de saneamento, que é a nossa área de negócio. Então, um dos principais benefícios, logo de início, é que a base cartográfica passou de uma base descentralizada para um princípio de uma base centralizada em um banco de dados post-gri, usando a extensão espacial post-gri, que eu vou falar daqui a pouco. Com isso, a gente já ganha uma melhoria na confiabilidade, porque existe um grande problema lá, que é a questão das versões dos arquivos. Então, eu tenho um arquivo que eu recebo, dizendo que essa é a tubulação que eu tenho em uma área, só que lá dentro da unidade, lá no interior, o cara já está trabalhando em outra versão desse arquivo. Mas esse arquivo está onde? No computador do cara. Então, a gente está trabalhando na sede com um arquivo que a gente não sabe se ele é atual. Então, é aquele velho problema tipo versão 1, versão 2, versão 3, e a gente nunca sabe qual é a tubulação, se aquela tubulação ainda existe ou se ela foi suprimida. Então, esse era um grande problema. Então, a ideia é centralizar tudo em um ambiente de banco de dados para a gente estar sempre ciente de que aquilo é a versão mais recente da minha tubulação. Outra questão que a gente ganha é o contexto do multi-usuário. Enquanto a gente está trabalhando com arquivo em servidor, enquanto um cara está trabalhando, esse arquivo fica preso para a edição. Então, o cara está trabalhando em uma planta de água e ninguém mexe mais naquela planta. Até ele terminar. Aí, o que geralmente a galera faz é cria uma cópia na máquina dele, trabalha nessa cópia e depois joga no banco de novo. Então, você nunca sabe qual é o arquivo mais recente e quem foi que fez aquele arquivo. Então, isso é horrível para trabalhar com informação dessa forma. Já no banco de dados, não. Ele consegue trabalhar com o suporte multi-usuário. Então, a gente vai trabalhando ao mesmo tempo, adicionando informação nessa base. E outra coisa muito importante que a gente conseguiu foi integrar esses dados geográficos com os demais sistemas da companhia. E o principal, que é o principal case que eu vou mostrar para vocês, é como que a gente conseguiu integrar a informação dos clientes com o banco de dados comercial. Que trouxe vários resultados importantes para a companhia. Então, os principais dados que a gente queria é o cadastro de clientes, o cadastro da rede de água, da rede de esgoto e dos nossos equipamentos. Essa é a nossa infraestrutura de dados de trabalho atual, lá dentro da companhia. A gente trabalha em um ambiente desktop com os nossos clientes, que são produtores de informação com QGIS, que é uma aplicação de software livre de geoprocessamento, uma das mais robustas que estão disponíveis em código aberto dentro. Disponível é um software open source, da qual eu faço parte da comunidade brasileira. Os dados todos estão dentro do PostGRI, com a extensão espacial PostGIS, que favorece que a gente trabalhe com esses dados geográficos. E a gente tem um web service lá, um geoserve, que a gente trabalha para a disponibilização de informação. Tanto para os colaboradores, que às vezes precisam... Eu quero as minhas tubulações no Google Earth. Então, o cara vai lá no web service e baixa um KML com link para a base. Então, ele está sempre trabalhando com a versão mais recente que está no servidor, mesmo olhando aquela informação no Google Earth. Ou então, por exemplo, um sistema precisa saber a latitude e longitude do cliente X. Então, ele vai lá no geoserve, faz uma busca por ele e pega um JSON com a latitude e longitude desse cara. Então, o geoserve ajuda bastante a gente. Só que a nossa infraestrutura... A gente tem diversas soluções que a gente precisa desenvolver. Então, ela é um pouquinho mais extensa. Então, a gente tem que integrar o nosso banco com o R, por exemplo, para análise estatística, o Epanet, o SWMM. Às vezes, a gente está disponibilizando alguma informação para um cliente. A gente manda em SQLite com o Specialite, que também é outro banco de dados open source, que tem o Specialite ao post-gis do SQLite. E, às vezes, a gente precisa ter uma telinha lá. A gente faz um mapinha com o geoserve e o leaflet ou o open layers. Então, a gente tem essa infraestrutura que a gente consegue desenvolver algumas coisinhas interessantes. Como é que entra a questão do banco de dados espacial lá dentro da companhia? A gente escolheu o post-gri. Já era uma decisão, uma carta marcada antes mesmo de eu ingressar. Eu não sou do TI. Então, quando eu cheguei, a gente vai trabalhar com esse banco. É um banco de dados aberto e tem o post-gis que é a extensão espacial. Vamos estudar e vamos ver como é que a gente consegue desenvolver alguma coisa aqui. O principal motivo, na época, era a questão do custo. A gente não tem custo nenhum para implementar essa aplicação em post-gri. Diferentemente dos outros sistemas lá, que a gente tem sistema em Oracle, e é uma fortuna para manter essa infraestrutura. Aqui, não. A gente tem praticamente só o custo da manutenção do servidor. Continuando o porquê do post-gri, a gente já viu em diversas palestras as vantagens, mas, para o nosso sistema de banco de dados já referenciados, o principal foi esse daqui. A existência do post-gis. Que o Bueno, na palestra de hoje de manhã, já deixou bem claro quais são as principais vantagens. Inclusive, eu vou comentar aqui mais na frente. O post-gis, como sou da geografia, a gente está acostumado a ver isso daqui. Uma série de shapefiles, formando layers e camadas, que a gente pode agrupar lá dentro de um software desktop e produzir informação espacial. E o post-gis fornece, basicamente, essa mesma estrutura dentro de um banco de dados. Então, você tem N tabelas, cada tabela representando um elemento real. Por exemplo, eu tenho uma tabela só para as tubulações de água, uma tabela só para as tubulações de esgoto, e são tabelas comuns, como quem trabalha com post-gis. Vou fazer a mesma pergunta do Bueno. Quem não conhece post-gis, só trabalha com post-gis aqui. Então, aquela mesma tabela do post-gis que vocês têm, é a mesma questão lá dentro do post-gis. Só muda que eu tenho um data type diferente, que armazena uma informação que é a geometria daquela minha feição. Então, se eu tenho uma tubulação cadastrada, eu tenho aquela tubulação específica que está lá debaixo da terra com as características dela armazenadas no meu banco de dados. Então, permite que eu possa armazenar esse tipo de informação dentro do padrão da OGC, que é o mais importante ali, que garante a interoperabilidade com todas aquelas aplicações que eu mostrei antes, que é um padrão internacional. E praticamente todos os softwares de geoprocessamento e afins trabalham com dados nessas especificações. Então, aqui só para colocar um pouco o que o post-gis oferece para a gente, ele oferece vários data types específicos para a área de geoprocessamento, como a geometria, o data type geográfico e o raster. No caso, a gente não trabalha tanto com raster, mas o geometria e a geografia a gente trabalha bastante, que faz com que a gente consiga trabalhar com dados espaciais, tanto no plano cartesiano, como dados latitude e longitude. Ele traz milhares de funções, como o Bueno colocou hoje pela manhã, milhares mesmo. Aqui eu trouxe aqui algumas, por exemplo, o ST área, quando eu quero saber qual é a área de algum objeto, eu não preciso ter uma tabela armazenando aquela área, até porque o meu objeto pode estar em constante alteração de feição. Então, eu posso calcular a área, posso calcular a distância, posso gerar um buffer a partir de alguma feição. Tem o índice espaciais para aquelas feições, então ele gera índice também para a questão espacial, para facilitar o meu acesso às minhas informações. Aqui é só um exemplo das geometrias e como é que ele trabalha com isso. Por exemplo, um ponto, ele é um par de coordenadas, uma linha, ele é um array de coordenadas ali. Então, dessa forma, ele vai gravando essa informação no meu banco e eu tenho um elemento visual, uma linha, polígono ou um ponto, ou geometrias mais complexas, como multiponto, multilinha e multipolígono. E o mais interessante, para quem, o Bueno hoje comentou um negócio bem interessante, que ele disse, quem não, quem é da geografia, é acostumado a trabalhar com geoprocessamento. O cara do TI, ele não sabe tanto sobre geoprocessamento. Mas, a gente tem como mostrar o geoprocessamento dentro de um SQL. Então, o postgiz faz com que você possa responder questões espaciais dentro de um SQL. Eu trouxe, nos próximos slides, dois exemplos, que são bem simples, mas que mostram o poder que esse banco de dados pode trazer para a gente. Fora a edição compartilhada, que para a gente é muito interessante, a gente tem mais ou menos 80 colaboradores na companhia, que têm acesso ao banco para poder inserir informação. Então, a gente está trabalhando o tempo todo, em um contexto, com engenheiros, com desenhistas, antigos desenhistas do cadastro, que estão abandonando o CAD para trabalhar com geoprocessamento. Então, esses caras constantemente fazem insert de informação no nosso banco de dados. E ele consegue performar bem. A gente está trabalhando em três unidades. A gente está trabalhando em Fortaleza, Quixadá e Juazeiro. Pega praticamente o Ceará de Norte a Sul. E, do interior do estado, eles conseguem trabalhar no mesmo banco da gente lá na capital. E estão inserindo informação constantemente, produzindo dados para a companhia. Aqui é um exemplo de como a gente pode trabalhar com GIS, com SQL. Eu tenho duas tabelas, uma para representar bairros, por exemplo, onde eu tenho o meu ID, minha chave primária, a geometria e o nome do bairro, por exemplo. E eu tenho ali uma tabela que representa a rede de esgoto com ID e a geometria. E vocês podem ver que aqui eu tenho o data type específico, que representa a geometria em multipolígono para o bairro e como linha para a rede de esgoto. Visualmente, essa estrutura de tabela de SQL forma isso daqui para mim, no meu mapa. Então, eu tenho meus bairros com a sobreposição com as tubulações de esgoto. E o que é que eu já consigo fazer aqui nessa brincadeira? Vamos supor que eu tenha um gestor e ele chega para mim e me pergunta, Nacélio, quais são as tubulações de esgoto que estão em um bairro específico? Por exemplo, o bairro Meirelles. Com a consultinha dessa em SQL, você faz uma consulta espacial. E o mais interessante, que para mim, que mesmo eu já comecei a trabalhar com banco, poxa, diz, então eu não venho do banco de dados relacional. Mas você, para trabalhar com SQL, você entende como é que funciona o banco de dados relacional e você tem que ter a chave primária e uma chave estrangeira em outra tabela. Aqui eu consigo trabalhar com join sem ter essa estrutura. Meu join é espacial. Então, por exemplo, quando eu estou pedindo para ele cruzar a rede de esgoto com o bairro, se eu voltar lá na minha estrutura de dados, na minha tubulação, não tem nenhuma informação sobre qual é o bairro que ela está. Não tem nenhuma coluna que armazena esse tipo de informação, tipo código do bairro. Não tem. O que ele tem é uma geometria, uma linha, e o meu bairro tem uma geometria que é um polígono. Então, quando eu quero cruzar esse tipo de informação, eu peço para ele fazer um join usando o ST intersect, que ele vai fazer com que todas as tubulações que intersectam com a geometria do bairro Meirelles sejam retornadas. Então, nada de banco de dados relacional. A gente está trabalhando aqui com espacial. E o espacial é o que faz o meu join funcionar aqui. Mesma coisa, e aqui é o retorno. No meio de todas aquelas tubulações eu tenho. E aí você pode fazer perguntas mais complexas. Diâmetro, toca ou não toca, ou outro tipo de feição, como, por exemplo, nesse caso aqui, onde eu posso, muito bem, o cara do meio ambiente chegar para mim e dizer, na série, onde que nossas tubulações de esgoto cruzam meus recursos hídricos? Ou seja, ela passa por cima de um rio ou por baixo? Eu estou querendo fazer uma análise para ver se a gente não está, por exemplo, poluindo uma área específica. Então, eu posso fazer essa consulta aqui no PostGIS, que ele vai trazer os pontos de interseção entre a rede de esgoto e a hidrografia, onde a interseção é verdadeira. Então, ele traz isso aqui para mim. Eu tenho as tubulações em verde, meus rios em azul e em vermelho os pontos onde eles se cruzam. Então, o PostGIS, ele traz esse poder de fogo para o analista para trabalhar com dados espaciais. Então, essa é só uma introdução que eu trouxe para falar um pouco do PostGIS, só para deixar aí um pouco do que a gente tem como fazer com GIS, com SQL. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente está conseguindo fazer lá na Cagesse. O principal case que a gente desenvolveu lá na Cagesse, no último ano, foi o georreferenciamento dos nossos imóveis. Então, pense, quando a gente fala de georreferenciar imóvel, a maioria das empresas recorre para isso daqui, o geocode. Ou seja, a maioria das empresas, todo mundo aqui tem um cadastro em uma companhia de água, de esgoto ou de internet. E uma informação que vocês oferecem é um endereço. Então, eu digo lá, eu moro na rua X, número 10. Então, a forma mais simples de você encontrar uma coordenada para isso é recorrendo ao geocode. E você tem vários players aí no mercado que oferecem esse serviço. Google Maps, Bing, CloudMaker, OpenStreetMaps, enfim, inúmeros. Só que, o que é que acontece? Para a gente, lá na companhia, só... Isso aqui, por exemplo, é o resultado do geocode usando o API do Google. Ele tem quatro retornos específicos. O rooftop, que é a coordenada mais precisa dele, que é quando você tem um endereço que já retorna o ponto preciso no mapa. Isso é excelente, mas é a menor quantidade de retornos que você tem. Geralmente, é um prédio de um shopping, alguma coisa, que já foi feito um cadastro lá na base de dados. O endereço por interpolação, que também é legal. Ele tem dois endereços conhecidos, mas ele não tem o que você está perguntando. Interpolando as distâncias pela questão da numeração, baseado no cadastro correto da numeração dos imóveis, que a gente sabe que no Brasil geralmente não funciona, ele traz para você um endereço. E aí, onde a gente erra no Uber. Quando o Uber leva você para o canto errado, geralmente é por conta disso. Porque ele vai lá fazer o geocode e dá a posição errada. O centro geométrico, que a gente já exclui, não oferece para a gente precisão nenhuma na geocodificação. e aproximado que ele pode me dar, por exemplo, o centroide do bairro, porque ele não sabe o que é aquela rua ali, SDO. E SDO só existe, por exemplo, no nosso cadastro, que é a rua sem denominação oficial. Então, se é sem denominação... Então, a gente fez uma query lá, a gente retornou, por exemplo, 6.289 endereços, cujo o nome do logradouro não é amigável para o geocode, porque é o SDO, é uma rua disponível, rua paisagística. Porque a gente tem que entender que, como companhia de água, a gente está chegando lá antes, às vezes, do que a própria prefeitura para fazer o ordenamento. Então, a gente bota lá rua 1, rua 2, rua 3. E aí, depois que é feito o cadastro, esse nome de rua ou nem existe no Google, por exemplo, e aí eu estou citando o Google porque ele é o mais utilizado para isso, ou então tem outro nome. Ou então é um dos easter eggs do Google, que muda o nome lá do logradouro para deixar lá um... Então, isso gera para a gente muita consulta ambígua, que não era interessante. Eu pedi um endereço, ele me retornava o endereço certo no lugar errado. O endereço certo como? É o mesmo endereço, é rua A, número 10, só que é no outro bairro. Então, para a gente não é interessante. E isso fazia com que a gente ficasse dependente da base externa, da base do cara que me oferece o serviço de geocode. Então, eu tinha que ter o endereço igual do Google, ou igual do OpenStreetMaps, ou alguma coisa do tipo. E isso era impossível para a gente. A gente tem 2 milhões e meio de endereços, por exemplo. Mas que a gente vai fazer uma questão dessa, quando boa parte do nosso cliente sai no interior do estado, que nem tem cadastro, por exemplo, no Google Maps. Então, a gente resolveu trabalhar por conta própria. A gente tem uma equipe, uma equipe de 10 estagiários, dois desenhistas e eu. Os estagiários trabalham meio expediente. Então, são 5 estagiários, se a gente for... É 5 de manhã, 5 da tarde, dois desenhistas e eu como analista. Então, a gente foi entender qual era a metodologia que a empresa trabalha para pegar os endereços. Porque eles registram todos os endereços em uma base de dados comercial. E eles têm uma metodologia específica, que eu vou mostrar para vocês. Eles medem os lotes de cada imóvel. Ou seja, vai um cara em campo com uma trena medir todas as quadras das áreas onde a gente trabalha. Então, se a empresa já tem esse trabalho e ele está apontando informação no comercial, por que é que eu não posso aproveitar isso daí? Então, a gente foi entender essa metodologia e foi fazer um trabalho de escritório. A metodologia é mais ou menos assim. O cara vai em campo com a trena, começa do ponto mais ao sul da quadra e sai medindo os imóveis. Então, por exemplo, esse primeiro imóvel aqui, ele está a 20 metros de distância desse ponto. Então, ele recebe uma informação dizendo que ele está na quadra 10 e ele é o lote 20. O outro imóvel, ele está a 30 metros de distância. Então, ele recebe o lote 30 e assim por diante. Então, se essa informação, que é espacial, que é a distância do meu imóvel para um ponto específico, está no meu banco, por que é que eu não posso aproveitar? Então, a gente foi buscar lá no post-giz e fez aquilo que o Bueno falou. A gente perdeu uma semana estudando o banco para ver se o post-giz podia retornar alguma coisa para a gente. Ah, o cara vai em campo e produz esse documento. Esse documento é um PDF que fica no servidor de arquivos. Não serve de nada para a gente, porque nem já é referenciado ele é. Mas a informação que ele representa aqui está no meu banco de dados comercial. Então, a gente fez uma carga desse banco, dentro do post-giz e usou esse carinha aqui para a gente. Essa função que já estava lá, no meio das duas mil, resolveu o nosso problema. A ST-Line Interpolation Point, ela é uma função que cria uma geometria baseada na interpolação de uma geometria de linha com uma fração. Então, baseado nessa função, que ela, por exemplo, pode ser utilizada para mapear acidentes em uma via, por exemplo. O acidente aconteceu no quilômetro 13. Para você identificar onde é o ponto do quilômetro 13, você pode usar isso daqui. Então, a gente criou um gatilho no banco. O gatilho não é esse. É só para mostrar como é que a gente adaptou a função. Onde a gente trouxe uma nova geometria e a fração era dada pelo número do lote no banco comercial, dividido pela extensão dessa geometria de linha. Isso daí foi uma mágica que a gente conseguiu fazer. E aí é assim que a gente mapeia hoje os nossos clientes. O nosso estagiário desenha uma linha simulando o trabalho que o cara de campo faz com a trena. Ele envia essa informação para o banco e o banco faz o resto. Em segundos, ele traz todos os imóveis já referenciados para a gente e a gente tem como comparar e pegar a informação já da inscrição, endereço e tudo mais. Parece mágica olhando assim. Mas é basicamente aproveitando uma informação que já tinha há 30 anos dentro do banco de dados comercial da companhia e que só um banco espacial poderia trazer isso para a gente. Então, com esse trabalho, em duas semanas, a gente conseguiu fechar alguns setores, a gente foi avançando, avançando. Passei demais, eu acho. Não. Aqui é só um comparativo. Em duas semanas, a gente trabalhou nesses quatro setores. 7, 8, 9. Eles são esses setores aqui. Todos os pontos, nesse meu exemplo, era para estar ali. Porque esses pontos foram os dados do Geocode do Google. Então, se eu passei para o Google endereços que estão naquelas áreas, por que é que ele me retornou o endereço aqui? Por que é que ele me mandou uma coordenada aqui? É toda aquela questão daquelas consultas de endereços que são dúbios, são endereços parecidos e tudo mais. Esses dados aqui eram o que a equipe de TI conseguia produzir para a gente. Já tinha uns dois, três anos que eles estavam rodando o API do Google para fazer Geocódigo. E eles armazenavam a latitude e a longitude no banco de dados do comercial. Então, a gente pegou o que eles tinham para comparar com o nosso trabalho. Mais ou menos uns três anos, dos 10 mil clientes que estão naquela área, eles conseguiram retornar 3.800. Em duas semanas, isso aqui foi o que a gente conseguiu fazer. Então, usando o PORXGIS, em duas semanas, só com o trabalho dos nossos estagiários, a gente conseguiu trazer 94. Hoje, a gente está com 99.9. A gente só não garante o cara que foi cadastrado ontem. Isso aqui foi do ano passado. Isso aqui foi de uma apresentação que a gente fez lá na Universidade Federal do Ceará. Aqui é mais ou menos a espacialização que a gente conseguia com o Geocode. A gente pode ver, por exemplo, nessas áreas que são mais periféricas, que são mais difíceis de a gente poder localizar um cliente, a gente conseguiu localizar todos. Com as informações que já estavam no banco. É como se a gente tivesse um baú de ouro ali guardado. Ninguém estava olhando, ninguém entendia como é que poderia fazer. E a gente trouxesse isso à tona. Hoje, a gente tem mais de 1 milhão e 400 mil imóveis já referenciados na região metropolitana. Isso dá 62% dos imóveis que a KGS tem no banco de dados dela. Isso daqui aí você deve imaginar na série de... O que é que vocês fazem com isso? Bom, se a gente olhar, do ponto de vista só como imóvel, eu só tenho uma casa. Mas se eu imaginar que eu tenho consumo de água, consumo de esgoto, situação de ligação de água, situação de ligação de esgoto, para cada um desses pontos, então eu tenho informação mais do que suficiente para fazer um monte de análise espacial. E aí eu trago alguns exemplos. Essas informações dessas coordenadas, elas já estão sendo integradas com outros sistemas da companhia. Esse é o sistema comercial. Então, quando alguém já busca quais são os serviços que foram executados, e aí tem uma lista de serviços, como serviço de vazamento, no setor X, entre os dias tal e tal, ele já retorna o endereço já referenciado com base nesse trabalho. Então, isso daí já está auxiliando as equipes que fazem a gestão de vazamento, por exemplo, para tomar decisão. Tanto como ponto, como mapa de calor. As rotas também estão sendo beneficiadas a partir disso, porque essa coordenada vai para o tablet do cara que vai resolver o problema. Então, está tendo um vazamento, ele recebe a coordenada precisa, nossa, para chegar na casa do cliente que solicitou o reparo da rede. Então, todo o problema que ele tinha para localizar o imóvel, a gente consegue resolver a partir disso daí. A gente está desenvolvendo isso daqui para monitoramento de DMCs, que são distritos de medição e controle. São áreas onde a gente tem o controle da água que entra, e a gente está querendo cruzar isso daí com a água que é consumida. Então, a gente traz dados topográficos para isso daqui. Quanto mais vermelho, mais alto o terreno, quanto mais azul, mais baixo. E a gente tem como cruzar as informações lá dos meus clientes, com outra informação que eu vou mostrar para vocês, que são das tubulações também. Então, por exemplo, consumo de água nessa área, quanto maior o símbolo, maior o consumo. E aí são os hospitais que a gente tem nessa região. Quais são as tubulações que passam o maior vazão de água no mês, essas aqui em vermelho, baseado no consumo dos clientes. Onde são as áreas que concentram a falta d'água? E aí é interessante para o gestor da área, porque ele já, quando olhou para o mapa, ele disse, vixe, as minhas áreas mais elevadas são as áreas que mais faltam água, porque a pressão da água não chega. Mas aí, se eu subir a pressão, acontece isso daqui, vazamento, nas outras áreas. Então, para ter uma gestão mais precisa dessas regiões, eles estão recorrendo a essas informações. Se eu subo a minha pressão, diminuiu a falta d'água? Diminuiu. Aumentou o vazamento? Aumentou. Então, vamos dimensionar as tubulações para poder lidar com essas pressões mais elevadas, ou então vamos modificar o caminhamento das tubulações. Então, essas informações estão sendo passadas para as áreas que são as tomadoras de decisão para resolver um problema que é seríssimo para a gente, perda d'água. No estado seco, que tem pouquíssimos recursos hídricos, que tem um trabalho absurdo para ter água, a gente não pode estar perdendo água dessa forma. E aí, a gente também fez o cadastro das tubulações. Então, as nossas tubulações de água, hoje, da capital, também estão já referenciadas. A gente tem mais de 2 milhões de metros, mais de 2 mil quilômetros de tubulação já cadastrada. Lembrando que é cada tubulação, mais ou menos trechos de 100 metros, cada um deles com seu material, com seu diâmetro, sua profundidade, tudo cadastrado no banco de dados. Então, se eu olhar aqui, eu tenho extensão, material, diâmetro, qual é o setor hidráulico, qual é o município, todas as informações relacionadas para essa tubulação. E, já para finalizar, que eu acho que tem mais só alguns minutinhos aí, a gente está tentando integrar isso aí com o Epanet. Ou seja, a minha área de engenharia da companhia está trabalhando com os dados do Postgre. Eles têm acesso para ter esses dados. Eles estão sempre trabalhando com as informações mais atualizadas do banco de dados. E a gente está conseguindo gerar uma funcionalidade para ele, para ele sempre pegar as informações de consumo de água e das tubulações o mais atual possível. Ou seja, a unidade mexeu, o cara já consegue simular. E as simulações que eles conseguem fazer são mais ou menos assim. Esse aqui é um case que a gente está desenvolvendo lá, de um DMC específico, DMC da Messejana. A gente tem toda essa área é para ser isolada. Ou seja, toda água que entra, entra por um lugar e não sai. Então, a gente tem um controle dessa área maior. E a grande questão é saber como é que está o abastecimento nessa área hoje. Então, a gente tem como fazer uma simulação no Epanet. Cada nó desse é um nó da minha tubulação. Ou seja, é um começo ou final da tubulação. Para cada nó desse, a gente atribui o consumo real dos clientes que estão ali. Ou seja, qual é o meu cliente mais próximo daquela tubulação? Então, eu vou adicionando os consumos dele. Com base nisso, a minha equipe de engenheiro consegue saber a perda de carga. Ou seja, se a água chega ou não naqueles clientes. Quanto mais vermelho, pior. Ou seja, não tem pressão para aquela região. Quanto mais azul, bacana. Essa é a situação atual da tubulação nessa região. Só que existe uma questão que é o seguinte. São áreas de crescimento populacional. Então, eu tenho o tempo todo o recebimento de novos empreendimentos que querem ligar a água nessas tubulações. Como é que era feito antes? O cara recebia o mapa do empreendimento e dizia, vou ficar na rua B. Tem tubulação na rua B? Tem. Pode ligar. E era assim que era feito. Não tinha outra forma de fazer. Hoje, não. Para cada empreendimento que pede a ligação, o empreendedor já diz, eu vou consumir dois litros d'água por segundo, por exemplo. Então, a gente adiciona o consumo desse novo prédio dentro do modelo matemático do consumo. Então, olha o que acontece quando eu adiciono alguns empreendimentos que estão solicitando a conexão da minha tubulação. Olha lá como é que já começa o dia naquela ponta de cima. Então, no passado, isso daqui é o GIF de um dia de consumo. Então, essa área vermelha que aumentou é justamente porque eu aumentei o consumo total naquela tubulação por conta dos novos empreendimentos. Então, baseado em uma simulação como essa, a gente já não libera a ligação do empreendimento. Por quê? Porque vai danificar toda a minha hidráulica daquela região. Aí você diz assim, ah, Marcelo, então vocês não ligam mais água aí? Não. Claro que não. A gente é empresa de saneamento, a gente tem que vender água. O que é que a gente faz? O engenheiro vai lá e diz assim, como é que eu posso resolver o problema? Se o problema é por conta do empreendimento que vai ficar aqui, então eu vou melhorar a tubulação. Então, ele, no computador, com os dados que estão no banco de dados, ele faz uma simulação, cria novas tubulações, já faz uma simulação e a gente encontra isso daqui. Com todos os novos empreendimentos, com algumas melhorias, seja no diâmetro ou as novas tubulações, eu resolvo o problema de água que já existia e atendo os novos. Tudo isso por quê? Porque a gente foi lá e fez um trabalho, uma coisa mais simples do mundo. Colocou as informações no mapa e deu tecnologia para as pessoas que tomam a decisão poderem fazer essas análises. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, de como que a gente, como dado bem tratado, ele pode servir para tomada de decisão. É isso que a gente está tentando fazer hoje lá na companhia de água e de esgoto. E a gente espera que isso possa ser feito nas demais também, porque esse é um problema que a gente tem no Brasil todo. A gente já recebeu outras empresas para conhecer esse trabalho, a gente já foi em outras para conhecer o trabalho deles. E a gente sabe que isso daqui é um mundo que a gente precisa do geógrafo, a gente precisa do engenheiro, a gente precisa do cara de TI. Então, a gente precisa de todo mundo, como o Felipe estava falando aqui antes. Quanto mais pessoas se envolveram nisso daqui, os resultados quem ganha é a gente. É mais água de qualidade chegando na nossa casa, são os nossos rios menos poluídos. E é isso que o Postigir está ajudando a fazer lá no Ceará. Então, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente fica aqui à disposição. Como que você está tratando, no banco de dados, a questão da topologia das tubulações? Bom, o Postigir tem a possibilidade de trabalhar com topologia. Mas, nesse nosso caso, a gente ainda não está trabalhando com a extensão do topology. Então, a gente usa o... A gente está deixando isso a cargo do software. Então, a gente usa o QGIS e tem algumas rotinas que ainda não são automatizadas, que a gente está tentando verificar como que a gente pode melhorar essas rotinas para verificar erros de topologia. No caso, tem alguns gatilhos que rodam no banco para automatizar alguns pequenos ações de informação que verificam se a tubulação toca ou não as demais. Porque precisa haver o toque, precisa haver essa questão do toque dos pontos finais iniciais da tubulação, para que as simulações possam ocorrer de forma... Esse gatilho é antes da inserção da informação? Não, não. Como é do banco, eu preciso inserir para ele rodar. Então, é assim que ele funciona. A ideia é que a gente possa usar mais também o desktop, o QGIS, para poder pegar esses erros. E a gente fica dividindo entre o banco, para algumas coisas, e o QGIS para o demais. Mas, topologia mesmo é a aplicação que faz o controle. A gente tem como colocar as regras na aplicação. O fluxo, ele é dado pelo... O fluxo para a linha, em geral, ele é dado de acordo com a ordem, a orientação do desenho. Então, o primeiro ponto é sempre o start, o último é o final. Então, ele segue essa tendência. Dentro do QGIS, a gente coloca uma simbologia já indicando qual é o sentido para o cadastrador não errar. Mas, aí, a nossa equipe de engenharia, quando vai fazer as análises com o Epanet, por exemplo, ele consegue verificar alguns erros. Aí, a gente envia lá para a área, para a área verificar essa questão. No caso da água, a gente não tem muito problema com isso, porque, como toda a água é pressurizada, então, ela não tem um fluxo. O fluxo da água ou é sentido ida ou volta, de acordo com a pressão nas bombas a quais elas estão conectadas. Mas, no esgoto, não. O esgoto, ele é gravitário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos fluxos. Então, o fluxo já é visível na hora do cadastro e, na hora de algum tipo de análise que a gente ainda está desenvolvendo para o esgoto, a gente vai conseguir tratar essa questão dos fluxos. Do zero. Toda essa base... Porque é o seguinte... A gente tinha muita coisa em DWG. Para quem é do gel, que conhece DWG, é um formato de CAD. CAD é praticamente uma caderneta eletrônica de desenho. Então, você pode... Às vezes, a gente ganhava na simbologia, no desenho, mas perdia em todos os atributos. Ele não mantém, ele não trabalha nessa estrutura de tabela. Ele é um desenho que tem, tipo, o nome lá, PVC do lado e pronto. Você visualmente sabe que aquilo ali é PVC. Mas, quando você traz isso para o GIS, ele é só uma linha, sem nenhuma informação. A gente fez uma carga inicial dessas tubulações e a gente contou com o trabalho dos estagiários todos de edificação e de geografia para fazer o preenchimento dessas informações. E aí, chegou um momento que eles mesmos disseram na série, não importa nada, não. Deixa a gente desenhar do zero. Porque vem muito erro do arquivo do CAD. Então, é melhor a gente desenhar com ele. Então, ficava a planta do CAD de um lado e a tela do QGIS no outro, por exemplo, e eles desenhando isso. Agora, a gente está contando com a ajuda das unidades. Por exemplo, a gente fez o mapeamento de Juazeiro. Em uma semana, eles mapearam a tubulação de esgoto deles. A equipe de cadastro mapeou direto de lá. Então, a gente já tem como trabalhar com isso. Mas, o trabalho é manual. A gente não tinha nenhuma... Quando a gente chegou na CAGESA, era aquilo que eu disse. Era planta em PDF, em DWG. Não tinha nem shapefile de tubulação para a gente poder... Tinha só os dados do plano municipal de saneamento básico. Foi de 2013 que a gente também usou para melhorar um pouco a situação, para adiantar o cadastro. Mas, no mais, foi tudo... Quais serviços de localização, por exemplo? O OpenStreetMaps é um projeto com o qual a gente é parceiro. Eu também sou da comunidade do OpenStreetMaps. A gente tentou, em algumas localidades, fazer com que as equipes fizessem o mapeamento básico no Open e a gente importar para dentro da nossa base. Só que eles ficavam querendo... A gente quer trabalhar na base. A gente quer trabalhar direto na base. A gente fez em alguns locais e depois eles começaram a fazer isso dentro do nosso próprio banco de dados. Até porque, como é tubulação, tubulação não é muito a questão do Open. Embora o banco de dados do OpenStreetMaps favoreça você mapear isso, mas não é interessante e também não era de interesse da companhia. Então, esses dados hoje, como você perguntou da liberação, eles são da companhia. Eles não estão abertos. Ainda não existe uma visão de disponibilizar essas informações para o público. Mas, sempre tem a possibilidade de abrir um sou, uma solicitação na ouvidoria, solicitando algum tipo de informação. E aí, a companhia vê como é que trata isso. Porque, às vezes, tem algumas coisas que é o seguinte. Esses dados estão sendo validados ainda. As unidades estão validando essas informações. Então, quanto não passar por essa validação, não adianta a gente disponibilizar. Se o dado não está 100% validado. E os dados de clientes são dados sensíveis para a companhia. Então, sempre tem aí que ser feito algum tipo de tratamento. Mais ou menos como o IBGE faz, por exemplo, para disponibilizar dados do censo. Ele não disponibiliza o dado pontual da pessoa. Mas ele disponibiliza dentro do setor censitário, por exemplo. Obrigado. 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 Quando a gente iniciou esse projeto, a gente estava no... E ele ainda é um piloto estendido. Então, imagina quando a gente conseguir potencializar isso aí para as unidades. Mas uma das coisas que estão nos requisitos é que haja o versionamento dessas informações, até para a gente ter todo o histórico dessas edições, para evitar que alguém, até por descuido, uma vez a gente estava no Fosforgis Brasília e ligaram para a gente, só mais quatro minutos aí para a gente, ligaram para a gente, dizendo que um estagiário nosso, por descuido, deletou algumas informações. A gente tinha backup. A gente tem backup de 30 dias dessas informações. Aí o nosso DBA, eu não sou DBA, como eu disse, eu sou geógrafo, estou lá como analista, mas eu sou, no final das contas, o cara que cuida do banco espacial. O nosso DBA foi lá e restaurou essas informações. Só que o próprio QGIS, ele tem um plugin que trabalha com banco de dados, que ele já gera uma camada de versionamento. A gente está só verificando como é que a gente vai poder colocar isso em prática. Mas, para esse tipo de informação, a gente vai precisar, com certeza, do versionamento. Até para a questão de, tipo, tubulação que foi desativada, ela não vai embora. Ela fica ali, só flag, um flagzinho dizendo assim, ó, desativada. Na maioria das vezes, a tubulação continua ali enterrada. A gente só precisa saber que ela não é mais ativa. Hoje, a gente não tem o versionamento ainda. A gente está trabalhando só com a última versão. A única coisa que a gente tem, um pouquinho de auditoria, é saber quem foi o cara que mexeu por último e quem foi que criou. Mas o versionamento, ele vai entrar no próximo momento aí da aplicação. Você sente a firmeza? Você sente a firmeza? A firmeza? A firmeza da nuva, né? É de lá, mas sabe o que faz. Sabe o que faz. Eu vou falar, eu acho legal, eu vou consultar aqui, é muito legal. Então, eu vou consultar aqui. É muito legal. A gente tem um... Eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho legal. Só que, no caso, para a energia, não é? De vocês. O post diz, ele é fantástico. Ele é realmente um canivete suíço. Dependendo de qual for o teu negócio, você tendo os dados, que é o principal. Quando a gente começou, até para finalizar, é mais como um comentário, a nossa principal problemática é que a gente não tem nada, a gente não tem base nenhuma. A gente não tem quadra, a gente não tem setores, a gente não tem logradouros, a gente não tem tubulação, a gente não tem cliente, não tem nada. A gente tem um QGIS aberto com um ortofoto do município, sem nada. Então, a gente tratou de modelar quais eram as principais informações que a gente precisava, qual era o alicerce para aquela informação. E aí, quando a gente chegou em um determinado momento, que foi mais ou menos no primeiro ano, um ano e meio, a gente disse, pronto, agora a gente tem condição de entregar alguma coisa. Foi quando a gente começou a trabalhar com a questão dos clientes e disponibilizar um projeto para a equipe de engenharia trabalhar com água. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver. E que bom que a gente está conseguindo obter êxitos, né? Porque é muito bacana o que a gente conseguiu. Foi uma aposta que a gente fez lá na companhia. A gente está fazendo por conta própria, sem consultoria, buscando os profissionais que a gente tem de TI, que são muito bons. Mas, que é aquela questão, nossos TIs não têm ainda a expertise da geografia. E aí, fizeram a loucura de botar um geógrafo no time. E foi isso aqui que resultou. Então, a gente encerra aqui. E obrigado a todos, hein? Aplausos 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 Aplausos